Por que está tão sério? O Dali tá pro bot, viu? Meu Deus! Dá pra ter fechado essa bolha. Vai, vai. F total, velho. O que eles têm aí? Nada. É? Mano, mas onde esse Luciano tá, velho? Mata esse cara aí, velho. Meu Deus, velho. Mano, o que é isso? Vai, Karma! Lindo! Bate, bebê! Gente! Acabou, João. Mano, era só ela prender o cara na corrente. Ai, velho. Pior que os caras tão jogando igual animal no bot, né, velho? Nossa, ali dali vai... Meu Deus. Mano, olha esses caras jogando, velho. Tô aqui, tô aqui. Não, não, velho. Esse cara acho que é Deus, velho. Sim, sim. É isso. Renato já tá crucificando o nosso mid. Mano, eu acho que nós só devem os caras... Ih, calicou. Parabéns. 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 Mano, mas tipo assim, é zero respeito, né? Os caras só andam pra frente. É meu mid, né, mano? Ah, então. Eu giveei full o resto do game pra ajudar vocês, né? Mas ele tá sendo solado. Dá pra ganhar o game ainda, tá ligado? Não, dá pra ganhar. Só vai ser chato, porque o mid não tá fazendo nada. Só da B mesmo. Também ele deu TP e caiu a torre. O Renatão vai ter que fazer a boda num TP pra ajudar, tipo agora, assim, ó. Dá TP bot, Renek. Nossa, ainda bem que ele não telou. Tem quatro caras bot. Mano, a Camille não tem TP, velho. Eu acho que a gente compra, velho. Tá ligado? Um 4v4. Morri, velho. Ó, o Renatão matou o Lúcia. Cobra nida ali. Flash nida. Acho que vocês pegam essa torre aí e depois você fica mid esse papo. Você acha que você farma safe, mid? Não, né? Um Zed. Nossa, esse game na real é bem ruim pra você, viu? Sim. Você morre pra todo mundo lá. Sim. E seu suporte é troll. Sim. Acho que você só give as wave e farma médium quando der, velho. Você nem dá cara no mapa. Ou você serve tipo de isca, tá ligado? A gente finge que tá no New World. É, e ficar matando o Zed. Mano, e dali? Puta, pior que eu acho que nem com... É dele, é dele. Ai. Ai, mano. Eu dei smite, o cara pegou no auto-ataque, velho. Vou pra procura, dei um bobo. Será que eu encontro? Achei. Bobinho. Burn, motherfucker. Farm, iodinha. Pode farmar tudo aí, ó. Pode pegar o Red, Double Golem, Galinha. Game Ace só precisa farmar 500 de farm e ficar vivo. E a Karma tá fazendo um bom trabalho. Rapaz dos caras te ignorar vendo ela do lado. Ah, esses dois caras tão muito loucos. Ó a torre. Caiu. Mano, eu vou ter que dar IK no Zed, só que eu ainda não tô com a build pra fazer isso. Que jogo difícil. Tem que pegar uns 10 de peixe pra esquecer desse game. E aí, iodinha? Ai, velho. O que que você vai fazer aí com essa picareta aí? Com esse bagulho aí? Me pera no cu, velho. O que que eu vou fazer, velho? Vai tomar no cu, mano. Tem algum champ que você acha tão divertido quanto o Chaco? Tem, Chaco. Só não desce pra baixo, pelo amor de Deus. quопросos. Queremos no Belico. Queremos. Quando você vem se encontra, 12 que a gente dá uma subir para ele. Raim, veio em teste. Não STACKs, amor. Ainda muitasın Tô Bond. Olha, olha. Cara! E você vai장을arپza a segurança? Não perdeuaa! Jogo muito estranho, né, mano? Vambora, hein? Eu acho que eu vou mandar a busca nela, hein? Era o goleiro, velho. Correu. Será que dá tempo? Será que dá. Eles metem oito. Eu acho que tem dez malucos ali, velho. Aí os caras vão vendo aí levando o top, vão dar B. Aí a gente vai pegar o Free, o Dreger. Certeza que os caras estavam lá. Aí, ó, quer ver? Os caras vão sair dali. E eu vou sair daqui. Ó. Não. Mas beleza, a torre do mid também veio o Free, ó. O que você tá falando, velho? Eu tô dando as call aqui. Não, Camille. Vai, 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 Iodinha. Vai, Iodinha, pô. Vem todo mundo em mim, não tem nenhum cara pra fazer corpo, porra. Ai. Tô vivo. É só um coni também, velho. Fala dela. É nessa hora que eu vou. Pô, essa Camille ficou forte, velho. Que paia. Ah, tá. Ele tem zonas. Mano. Cara louco, velho. Impossible. Hum, tem o UD. Não mereço morrer. Não mereço morrer. Não vou morrer. Morri porque vai dar o CD do E dela. Não morri. Tô vivo. Boa. Chama na maestria do pai. Não é GG. O pai segura. Segurar é você. A base. Família. Morrei. Vos. Ó, tem baro, Ioda. Tem baro. Tem baro, tem dragão. Tem baro e tem dragão. Ah, mas os caras vão pegar a alma, velho. Não era pra eles... Não, não era pra eles pegar a alma. Não, não era pra eles pegar a alma. Ó, Ioda. Vou te dar a calça. Você só aparece depois que eu desaparecer com o Zed. Demorou? Ah, mas pelo menos não vai ser o Zed, né? Ah, ele não tomou fear, né? Beleza. My bad. Trolei. Oh. É ele. Relaxa, Iodinha. Tu sai vivo aí. Posso matar os quatro. Vou matar de rir. Será? Consegue esmaitar o Vesky? Ih. Não deu ou não. Como de pesca? Oh, na moral. Agora eu queria aproveitar esse momento aqui, velho, pra agradecer, velho, a Amazon, velho. Porque eu acho que ela inventou o melhor remédio, assim, pro tilt, tá ligado? Você joga um LOL, perde, já vai de pesca já, velho. E, tipo, não é uma pesca que, tipo, foda-se. Você tá... Mano, tem chance de pegar um set muito pica, tá ligado? Um item lendário. Um item lendário.